Música Boa noite povo que eu cheguei Eu vou cantar com muita alegria Eu vou apresentar essas baianas da Maria O povo que eu cheguei Mais outra vez apresenta meu baianá O povo que eu cheguei Mais outra vez apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Eu vou cantar com muita alegria Eu vou cantar com muita alegria Transcrição e Legendas Pedro Negri